Novo Hyundai HB20 2023 tem primeiras imagens oficiais. O novo Hyundai HB20 2023 teve as primeiras fotos oficiais reveladas, após o vazamento de imagens do hatch compacto na internet, em sua versão básica. Com lançamento na próxima semana, o novo HB20 teve as fotos oficiais, agora possivelmente na versão mais cara, em imagens que foram reveladas na página do LinkedIn de Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai para o Brasil e as Américas Central e do Sul. Ramirez comentou na rede social dos profissionais liberais. O novo HB20 chega para modernizar seu segmento, com o que há de melhor em conforto e sofisticação, trazendo uma combinação inédita de recursos, muitos deles nunca vistos na categoria, como a conectividade Hyundai Blue Link, assistente de manutenção de faixa, assistente de colisão em ponto cego, sistema de frenagem autônoma, painel de instrumentos totalmente digital e multimídia com tela sensível ao toque, com interface sem fios. Tudo em um design e um interior premium e moderno. O novo HB20 2023 surge com uma frente mais expressiva, com grade dividida em duas partes, formando um desenho hexagonal com novos faróis, dotados de luzes diurnas em LED, num desenho de formato de L. Tendo o projetor único, o novo conjunto ótico tem luzes de posição acima, mas abaixo dos faróis, ficam os repetidores de direção, em separado. As molduras inferiores se conectam ao desenho da parte superior e completam o estilo frontal do novo HB20 2023, que tem ainda faróis de neblinas circulares. Na traseira, o novo HB20 recebe lanternas em LED num formato de T, ainda que as lentes se conectem sobre a tampa do bagageiro. Pelas imagens, apenas as extremidades deverão ser iluminadas. Novo Hyundai HB20 2023 tem fotos reveladas antes do lançamento. A Hyundai do Brasil lançará o novo HB20 2023 no próximo mês de julho de 2022, mas unidades da nova geração foram flagradas sem camuflagem, e revelam o design da dianteira e traseira. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHUNOCARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O HB20 2023 adota um visual mais convencional, com uma grade de maiores dimensões na parte inferior, outra grade convencional entre os faróis, e falsas entradas de ar nas extremidades do para-choque, com discretas luzes logo acima delas. Já na traseira, o visual segue as mesmas regras do novo Tucson. Há um deslocamento das luzes de réios refletores, que migraram para a região inferior do para-choque, enquanto as lanternas são interligadas em toda a tampa do porta-malas. O modelo terá ainda novo interior, com painel digital, e novos recursos de assistência à condução, como assistência de permanência em faixa. O volante deverá ser o mesmo do novo Creta. Sobre a motorização, permanecem os motores de 3 cilindros, aspirado e turbo, que chega a 120 cv de potência, e até 18 kg de torque, com transmissão manual ou automática. O novo Hyundai HB20 2023 está fazendo a festa na internet, e aqui está como líder de vendas entre os automóveis no Brasil, se apresentará em sua atualização visual de meia-vida. Com imagens feitas por Daniel Mota Filmes, e publicadas no site Mundo do Automóvel para PCD, o novo HB20 2023 surge com frente bem diferente do modelo anterior. A dianteira do hatch compacto nacional ficou mais expressiva, com faróis redesenhados, e portando novas lentes, além de uma grade mais horizontal, com elementos estéticos imitando escamas. A grelha ainda sustenta o logotipo da Hyundai, com o H estilizado, enquanto o para-choque ganha uma enorme grade hexagonal, com escamas estilizadas na grelha. Observe os novos e diminutos faróis de neblina nas extremidades, acima das molduras laterais do protetor do HB20 2023. Com formas acentuadas, essas novas molduras criam também um efeito aerodinâmico, e ampliam a base do para-choque, servindo como spoilers. As rodas de liga leve também são novas, enquanto a traseira do novo Hyundai HB20 2023, conta com lanternas que podem ser de LED ou lâmpadas, unificadas sobre a tampa do bagageiro, que foi refeita. Essas novas lentes nas extremidades descem abruptamente, criando um visual bem expressivo, e quebrando a continuidade das linhas. O para-choque traseiro também é novo, com refletores e luzes de ré redesenhadas, além de maior espaço para a colocação da placa em cor cinza. O interior não foi mostrado, mas deve receber pequenas alterações, possivelmente no painel de instrumentos e na multimídia. Além do acabamento, possivelmente receberá vários itens do novo crédito, como o painel de instrumentos digital, que recebe imagens da câmera abaixo do espelho retrovisor, e o mesmo volante do SUV. No HB20 2023, serão mantidos os motores Kappa, com 1.0 MPI, oferecido na versão de entrada, e com aspiração natural, enquanto as versões mais completas terão 1.0 TGDI, turbo com 120 cv, e 18 kg de torque, usando câmbio manual ou automático de 6 marchas. Não será dessa vez que o HB20 terá um sistema híbrido leve, como o do Kia Stoniki, mas a tecnologia já existe, e deve estrear mesmo no Creta da próxima geração. Para esse vídeo, desenhamos a projeção do sedã, com nosso palpite para o visual da traseira do novo Hyundai HB20 S2023. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo, e até mais. Falou, galera!